Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 25 de agosto de 2020 e vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 1 do curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Esse vídeo aqui é uma continuação, já estamos configurando aqui uma topologia de roteamento. Já fizemos o vídeo anterior aí, roteamento sentido horário e sentido anti-horário, agora nós vamos fazer um roteamento em looping. Nós temos uma topologia com links redundantes aqui, enlaces redundantes e vamos criar uma nova rede. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter, nós temos seis redes, as redes 1, 2 e 3 conforme o nosso desenho. Temos as redes 1, 2 e 3 entre os roteadores e as redes 10, 20 e 30, são seis redes. Para gerar um looping de roteamento, para eu poder analisar como que os protocolos se comportam, e como os roteadores se comportam também nesse caso, eu vou criar uma nova rede aqui. Vou criar uma nova rede e essa rede eu vou especificar que ela vai rede 192.168.4.0.24 E vou fazer o roteamento dela no sentido horário. Então se eu vou fazer o roteamento no sentido horário vai ser o seguinte, o router A, destino .4.0.24, o gateway vai ser o roteador B, que é o .1.2. No router B, o destino, a rede inexistente, é uma rede que não existe, é a rede 4, gateway. Se o roteador A receber um pacote, ele vai encaminhar para o roteador B, se o roteador B receber um pacote, ele vai encaminhar para o roteador C, então o gateway é o .2.2. E o router C ele vai devolver para o router A, então o destino .4.0.24, gate ele devolve para o roteador A, .3.2. E assim nós temos um looping de roteamento. Posso configurar isso aqui, vamos verificar aqui, eu tenho o Wireshark filtrando aqui os datagramas ICMP, e os roteadores eles estão prontos aqui para fazer esse, para a camada 3 já está ok ali, praticamente configurada, só que quando nós estamos fazendo uma configuração de roteamento customizada, nós estamos adicionando aqui a rota para a rede 4, para a gente ver como que esses dispositivos se comportam com o looping de roteamento. Então vou adicionar a rota aqui, ROTDD-NET 192.168.4.0.24, Gateway 192.168.1.2. Está aqui a rota, onde eu começo o looping. Roteador A recebeu, manda para o roteador B, o roteador B recebeu, ele manda para o roteador, destino 192.168.4.0.24, GW 192.168.0.24, se ele recebeu ou B recebeu, ele encaminha para o roteador C, o endereço IP do roteador C é .2.2. Já está aqui a nossa segunda rota, agora a nossa terceira rota, o roteador C recebeu, agora fecha o looping. ROTDD-NET 192.168.4.0.24, GW 192.168.3.2. 3.2 é o roteador A, ou seja, o roteador C devolve esse pacote para o roteador A. Então aqui está a rede 4.0 para 192.168.3.2. E aqui nós temos assim um looping de roteamento. Vamos ver como que ele se comporta, então vamos fazer aqui o Wireshark, o que vai acontecer no nosso desenho é o seguinte, nós vamos mandar um ping para um endereço IP que não existe na rede 4, ele vai entrar no roteador A, vai passar pelo roteador B, o roteador C vai voltar para o roteador A, volta para o roteador B e assim por diante. Vamos descobrir o que acontece com esse pacote IP. Então vamos lá, desktop A eu faço o seguinte, ping, vou mandar apenas um ping, menos C1 para 192.168.4, um endereço IP qualquer daquela rede, pode ser a rede, é, endereço IP 123, que não tem nada a ver aqui, vou mandar um ping. Olha que a resposta que eu tive foi o tempo de vida excedido. Vamos relembrar o que é esse tempo de vida excedido. Então se eu verificar aqui no cabeçalho do datagrama IP, vamos pegar o RFC 791, que trata do cabeçalho do datagrama IP. Aqui está, RFC 791, formato texto, aumentar um pouquinho a tela aqui, vamos ver onde está o cabeçalho. Aqui, nós temos aqui um campo de 8 bits, ou seja, de 0 a 255, é o time to leave. Esse campo aqui é usado para contabilizar a quantidade de saltos. quando ele chega a 0, ele expira, né? Então o tempo de vida excedido é enviado aí pelo roteador que tiver que receber a última vez esse datagrama. Então aqui a gente pode contabilizar isso, olha só, agora o Ayshark estava limpinho, agora ele tem um monte de informação, olha só. Nós temos aqui, vamos fechar aqui da última vez que a gente utilizou para ver como que é. Aqui temos 21 datagramas também, e aqui nós também temos 21 datagramas. Se nós observarmos aqui, são 21 datagramas aqui, 21 aqui, 21 aqui também. Então, entre A e B, entre B e C, e entre C e A. 21, 3 vezes 21, nós temos 63 datagramas capturados aqui. Eu tirei no filtro aqui, tirei o ARP, só para a gente ver somente o ICMP. Vamos pegar o primeiro. O primeiro que eu tenho aqui, vou abrir o protocolo IP. E vamos, abrindo o protocolo IP, eu quero ver o que aparece no campo time to leave. Apareceu o número 63. Beleza, isso quer dizer que saiu do host com o número 64, porque ele passou pelo rotador A. Então, lá o ping, ele saiu com time to leave 64. Não o ping, o ICMP, não, saiu o campo do datagrama ICMP, o qual encapsula na carga útil um datagrama ICMP. O time to leave, não o ICMP, vamos pegar o IP, o ICMP está encapsulado, aqui é o time to leave 62, entre o B e o C, e entre o C e o A, vamos abrir aqui o IP, time to leave 61. Então, observando aqui os três primeiros datagramas de cada enlace, 63, 62 e 61. Vamos para o próximo aqui. Como voltou para o rotador A como 61, ele decrementa aqui para 60. Lá no roteador B, ele vai decrementar para 59. Lá no roteador C, o segundo datagrama, ele vai decrementar para 58. Mais uma vez, vocês já devem ter entendido, decrementou de 58 para 57, de 57 o próximo decrementou para 56, e de 56 aqui o próximo para 55, e assim por diante. cada vez que o datagrama passa pelo roteador, ele vai decrementando. Como é um loop infinito, para essa rede, os roteadores vão ter que tomar uma decisão, senão esse pacote ficaria aqui eternamente circulando entre esses três roteadores, e causaria ali, digamos, consumo de energia de rede desnecessário. Agora, vamos dar uma olhada aqui no penúltimo datagrama. Já que vocês entenderam até o que esse número vai decrementando, vejam aqui que no time to leave 6, que é o penúltimo datagrama enviado do A para o B, agora do B para o C, o penúltimo é 5, e do C para o A, o penúltimo é 4. Agora já dá para ir para o último datagrama. O último datagrama é 3, o último datagrama aqui é 2, e o último datagrama aqui é 1. Então, lá no roteador A, ele recebeu o último datagrama. Como a gente não tem um Airshark aqui capturando entre o Desktop A e o roteador A, o roteador A, ele fabricou aqui um datagrama em CMP, de time to leave exceded, ou seja, tempo devido excedeu, e enviou para o Desktop A. Por isso que o Desktop A recebeu essa mensagem aqui, tempo devido excedido. Muito bem, eu vou fazer mais um teste aqui para a gente capturar esse time to leave para ver onde ele aparece. Então, vamos zerar o Airshark aqui. Vamos zerar aqui também. Vamos zerar aqui também. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, no Desktop A eu vou mandar mais um ping, mas eu posso alterar esse time to leave. Olha só, posso colocar menos T, posso colocar um valor menor aqui para a gente utilizar. Passando duas vezes, vamos ver. Passa pelo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer ele expirar lá no roteador C. Ou no roteador B. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer ele expirar no roteador C. Olha só o que vai acontecer. Então, 6 saltos, tempo devido excedido. E aqui no Airshark, nós temos dois pacotes aqui, dois datagramas em cada enlace. Veja que o primeiro time to leave é 5. Claro, do Desktop A para o roteador A já descontou 1. No segundo, o Airshark aqui, time to leave 4. No terceiro aqui, time to leave 3. Voltou para o roteador A, agora time to leave 2. Agora voltou para o roteador B, time to leave 1. Chegou no roteador C, ele descarta esse datagrama, porque ele já está trafegando em loop infinito. E agora o time to leave, ele é reduzido, time to leave agora não é mais daquele datagrama do ping que a gente gerou. Agora esse aqui é um aviso, um datagrama em CMP, informando que o tempo devido foi excedido com o tipo 11 e código 0. Certo? Então esse aqui é o time to leave. Excedido. Perfeito, beleza pessoal? Obrigado pela atenção e até os próximos vídeos.